O meu nome é Catarina Nóbrega, sou especialista de Medicina Tradicional Chinesa e venho-vos aqui falar do meu trabalho. Falando da Medicina Tradicional Chinesa e das suas várias vertentes, a mais conhecida é a acupuntura. E a acupuntura em que é que consiste? Consiste na inserção de agulhas muito finas em determinados pontos do corpo, pontos específicos que são pontos de órgão, pontos de meridianos, podem ser pontos gatilho, pontos hachi. E com essa estimulação visa o desbloqueio interno do corpo, seja a nível de doenças simples como dor crónica, dor aguda, aí o resultado é imediato, ou em patologias internas já mais profundas. Outra das áreas da Medicina Tradicional Chinesa é a massagem tuiná, que é realizada com desbloqueio manual, através da utilização das mãos, dos braços, em que são pressionados e são trabalhados pontos específicos do corpo, meridianos, musculatura, estruturas corporais. Esta é uma das vantagens da acupuntura, da Medicina Tradicional Chinesa, é porque não só trata a sintomatologia, como vai à raiz do problema. Temos a fitoterapia, é uma área muito eficaz em que são utilizadas plantas, sejam locais, sejam da fitoterapia chinesa. Através dos princípios ativos de cada composto, conseguimos tratar a patologia em si. Outras áreas que também são conhecidas, temos a auriculoterapia, é também uma forma de reflexologia. Nós temos na nossa orelha o nosso corpo todo refletido e, através da pressão em determinados pontos e da colocação de agulhas muito, muito pequenas, mais pequenas ainda do que as outras, ou de pequenos elétrons ou pequenas esferas que servem para ativar esses pontos, conseguimos fazer uma harmonização geral do corpo. A acupuntura e esta medicina baseia-se muito nisso, que a parte reflete o todo. Portanto, conseguimos fazer toda uma regeneração e todo um desbloqueio interno através do trabalho com certos pontos e, claro, do trabalho interno de cada um. Portanto, se tiverem alguma questão na vossa vida que queiram resolver, alguma patologia que queiram tratar e que nós possamos ajudar, serão muito bem-vindos. Poderão também colocar as vossas questões que estamos à disposição.